Na manhã dessa quinta-feira, 20 de julho de 2017, aconteceu uma importante reunião no Fórum de São Bento do Una, Pernambuco, sobre a realização da 20ª Corrida da Galinha. No momento, foi discutido e acordado o Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC. Estiveram presentes representantes da Prefeitura Municipal, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil, Conselho Tutelar, Camarotes e da Imprensa. Ajusta da Galinha é outra cidade, é outro mundo, nada é igual, ela é muito grande, tem muitos pontos, muitos detalhes, mas a gente vem trabalhando nela, com parceria com vocês, com Marcos e Marcelo, com Pedrinho e Raul, com todo mundo, juntando os secretários, a prefeita, os barraqueiros, todos que fazem a festa, é importante que estejam juntos em comum acordo, com o Dr. Reus aqui, com o Capitão Carvalho, que está de férias nas voltas da festa, com o Capitão Leônio, que você viu aqui, que é essa pessoa que todo mundo ama e veio para cá, já que o Capitão Carvalho estava de férias, o pessoal da Polícia Civil, então todo mundo está ligado, trabalhando junto para que seja uma grande festa, essa vigência da festa da Galinha. Essas restrições, elas continuam, porque é uma violação do artigo 81 do Estatuto, que ele deixa bem claro que é proibida a venda, até o fornecimento ainda que gratuitamente, de bebida alcoólica para menores de 18 anos, sendo punido, com o que preconiza o artigo 243 do Estatuto, que é uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, e uma multa, que ela varia de 3 a 10 mil reais para aquele comerciante que violou o direito da criança do adolescente. Com relação à criança desacompanhada, a gente pede encarecidamente aos pais e responsáveis que atentem para isso, porque uma criança, a gente não pode permitir que aquela criança esteja em um evento de tamanho fluxo de gente, desacompanhada. Então a criança, ela fica em estado vulnerável a acontecer inúmeros riscos com relação à integridade física e até moral dela, um estupro, um sequestro, todas e quaisquer atos que venham a tentar contra a cidadania da criança. Então a gente pede aos pais e responsáveis que colaborem, não permitindo que sua criança menor de 12 anos vá à festa desacompanhada. É uma satisfação estar aqui de volta a São Bento do UNA, mesmo que por pouco tempo, para poder colaborar na organização da festa da galinha. A Polícia Militar, ela vai atuar no policiamento ostensivo, motorizado e no policiamento a pé. Nós estamos contando com as equipes do BEP, vamos contar também com a equipe da ROCAM, com a equipe do GAT, e com a equipe também da Lei Seca, que já foi solicitado, em torno de 100 policiais militares por dia, estarão trabalhando aqui no evento da festa da galinha em 2017. O evento tem várias características, barracas, tem estruturas diferenciadas. O importante é que todas essas estruturas, elas precisam individualmente do atestado do Corpo de Bombeiros. O que vai fazer com que elas fiquem regular e possam funcionar é ter o atestado do Corpo de Bombeiros. Bem, veja, a gente vai disponibilizar a abertura da delegacia no final de semana, para poder todas as ocorrências e registro das ocorrências que ocorreram no parque, ou mesmo na cidade, o pessoal comparecer na delegacia e lá vai fazer o registro e não vai ter que se dirigir lá na delegacia regional de Belo Jardim. E vamos também colocar alguns policiais infiltrados no meio do povo para retirar aquelas pessoas que vão para a festa para cometer algum delito. O que é o TAC, é o Termo de Ajustamento de Conduta. Então, esse TAC, a gente assina aqui, os demais secretários, a polícia, o bombeiro, o promotor, o delegado, os conselhos de direito da criança, na verdade, são garantias de direito das pessoas. Muitas vezes as pessoas não entendem, o barraqueiro, que você delimitou que não pode ter fogo, churrasco e tal no meio do povo, não pode, não é, porque a gente está preocupado com, vai que pegue fogo, queima alguém, então, assina dizendo que não pode. Mas veja que a prefeitura não impôs nada aqui, a gente vem, vocês são testemunhas, estavam presentes, o promotor, o delegado, a polícia, os técnicos na área de segurança, cada um dão uma visão e a gente entra em comum acordo. Nada aqui foi delimitado pela prefeitura. Nós apenas aceitamos, discordamos, faz um grande debate, coloca em votação e organiza. Mas, no final, tudo é para que você que está nos assistindo agora, possa ir para a festa, sair de sua casa e curtir e voltar em paz. Acabamos de firmar mais um TAC, onde a gente priorizou a área da infância e juventude, a coibição dos crimes específicos contra crianças e adolescentes, como um dos preocupantes também é o trabalho infantil. A gente também frisou essa área e espera que o cidadão São Betense possa contribuir com o nosso trabalho. Cada estabelecimento tem que ter o seu extintor, não só ter o atestado, mas ter o extintor. O atestado só vai sair se ele tiver o extintor. Existe a preocupação também com fogo, com botijão de GLP, tem que estar de acordo, venda de churrasquinho, não pode ficar próximo ao público, tem que ficar no local que não causa um acidente. Esses são os pontos importantes que a gente observa. E também a concentração de pessoas. A concentração de pessoas em excesso também pode causar um pânico e causar um mal maior. Inclusive nós falamos com a Prefeitura Municipal para que a mesma pudesse ceder algumas pessoas para que pudesse realizar a revista junto com a Polícia Militar, tanto para evitar a entrada de garrafas, de vidro, elementos cortantes, como também a entrada de materiais ilícitos tipo drogas ou armas de fogo. Então vai ser realizada revista nos pontos de entrada e também vai ter policiamento nos estacionamentos, principalmente com o efetivo da ROCAM. Uma coisa importante é que a Corrida da Galinha vai acontecer, mesmo na época que vai acontecer outro evento aqui, que é a festa lá em São Caetano, o mesmo período. E a polícia já está se preparando para isso? Isso. Infelizmente teve esse choque de datas, mas a Polícia Militar não vai deixar de dar cobertura ao evento aqui de São Bento do UNA, como também na festa de São Caetano. A gente solicitou policiamento extra à Diretoria Integrada do Interior 1 e acreditamos que nós sejamos atendidos nesse pedido para que possamos fazer o melhor trabalho possível. Pois é, quando a festa mudou para lá, Valdir, você lembra que a gente fez transmissões com vocês, com a equipe que está aqui toda, da TVSB1, e nos comentários, acho que você deve ter no arquivo, o arquivo confidencial para depois, quando eu morrer, nos comentários que a gente ficava comentando o intervalo de uma banda para outra, não lembro você mesmo e se talha, os meninos levantavam. A festa é boa, mas a lama é ruim. Tem até uns vídeos que o pessoal botava, que era um pessoal tomando banho de uma lama, de ser um danado, e dizia que era aqui. Então, quando a gente assumiu a pasta, fui conversar com a prefeita, ela já tinha também esse interesse, não tinha recurso. Digo, vou economizar, então a gente sai enxugando. Enxugou dia 6, enxugou dia 30, enxugou no São João, vou dar uma enxugadinha na festa da galinha, tirei uma coisa ou outra aqui, que muita gente vai sentir que a gente tirou, não mexendo na festa, para sobrar esse dinheiro e fazer o piso que é necessário. Se eu conseguir fazer mais uma economia, continuar na pasta no ano que vem, talvez a gente já consiga fazer agora o piso que vai dar até a entrada do portão, para que passe tudo calçado ali. Tudo para melhorar a festa, para que o Fulhão possa ir, se divertir, ir bonitinho, organizado para o evento. Outra coisa que a gente tentou fazer na secretaria, e fizemos, foi anunciar quais as atrações. Com dois meses antes, a gente já tinha anunciado. Para quê? Para fortalecer o comércio. Você sabe que a festa aqui vai ser boa, então você guarda dinheiro, você sabe o tipo de roupa que você vai comprar, de acordo com a banda, se é uma bota, se é um tênis, se é uma calça, se é um short. Então a gente está tentando organizar. Pegamos uma estrutura muito boa de bidoda, e a gente deixou o que foi bom, e vai ajustando com a cara da gente outras coisas que eu acho que devem ser necessárias aos eventos. A Corrida da Galinha, pode virar um indólogo naquele local? Pode, sim. Se a gente conseguir fazer o piso, como a gente está trabalhando, na próxima a gente faz ali o caminho, o acesso. E tem outros, eu quero fazer uns box ali já fixos, banheiros, conseguindo fazer isso, tendo o piso e o acesso, já pode ser um indólogo, pode ser um par de eventos, inclusive para eventos diversos, de outros tipos de eventos, que o povo gosta de fazer, que fazia antigamente, no antigo Conex, quando ficou só espaço, pode usar lá, ali é do povo mesmo. TV SB1, na São BDFM, na vigésima Corrida da Galinha.